Música Eu vim de São Paulo, lá a gente não recebe fardamento escolar, lá a gente tem que comprar, aqui a gente já tem o privilégio de ganhar o uniforme. Então dessa forma a gente atende as famílias, atende a escola, atende as empresas locais e mais um outro assunto importante é que a gente prestigia e ressocializa os presos, que também fazem parte da confecção desses uniformes. Música Estamos entregando mais uma vez uniformes escolares para os estudantes da rede pública, hoje entregando para os estudantes de São Luís, mas iremos entregar para todos os estudantes da rede. São uniformes com inscrição em braile para os estudantes com deficiência, uma política de inclusão social. Desde uma educação de qualidade lá na sala de aula comum, até a uniforme escolar com recurso de acessibilidade, o uniforme escolar que é a identidade do aluno enquanto membro daquela instituição de ensino. Escola Dignar! Música